A comunidade da Capela de Santa Luzia, no bairro Jockey Club, prepara mais um jantar em homenagem às mães. O segundo jantar da Mama, como é chamado o evento, será realizado no próximo sábado, 26 de maio, às 8h30 da noite. O local é o Centro de Eventos Bom Jesus, anexo à Igreja Matriz do Bom Jesus. A Capela de Santa Luzia faz parte da Paróquia do Bom Jesus. Lembrando o sucesso da primeira edição do evento, a coordenadora do segundo jantar da Mama convida a todos para a participação. Nosso segundo jantar da Mama acontece esse ano, no dia 26 de maio, próximo sábado, a partir das 8h30 da noite. É um evento beneficente em prol aqui da Capela Santa Luzia e acontecerá lá no Centro de Eventos Bom Jesus, ao lado da Paróquia Bom Jesus. A adesão tem um valor bastante acessível ao custo de R$ 20,00 e essa adesão dará direito a um jantar. E nesse jantar nós teremos como cardápio macarrão com vários tipos de molho, arroz branco, saladas e também coxas e sobrecoxas de frango assadas. A renda do evento será revertida para a manutenção da Capela de Santa Luzia. A coordenadora da Capela relacionou os locais onde podem ser feitas as adesões ao jantar beneficente. Na Secretaria da Paróquia Bom Jesus, pelo telefone 3324-5200, também nós teremos na Droga Mix da Rua 34, no Mercado Nossa Senhora Aparecida, da Avenida 57, e também no Escritório Central, na Avenida 23. Nós escolhemos o mês de maio, não sei se o ano que vem nós poderemos fazer neste mês, pelos eventos que vêm acontecendo, mas nós pensamos sim nas mães. E foi um evento, o ano passado, muito alegre, foi muito querido por todos, o pessoal pediu uma segunda vez e agora já tem, inclusive, já entrou no calendário da paróquia, né? Que a Comunidade Santa Luzia tem os jantar da mama. Que a Comunidade Santa Luzia tem os jantar da mama.